Eu quero a paz de criança correntinha Eu aborrei as flores de abril Para entregar a noite de cantão Hoje eu quero o pai de criança correntinha Quero a ternura de mim Para enfeitar a noite do meu bem Eu aborrei as flores de abril E a ternura de mãos em fulgor Para enfeitar a noite do meu bem Neste tempo, sem mundo vai ficar Hoje a noite de mim, tão misericórdia Toda a ternura, que eu posso me dar Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de mãos em fulgor Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu vou a ternura de mim O fio E a ternura de mãos em fulgor Comente bem, demorou a ternura Eu já me sinto, me terei de olhar Toda a ternura, meu doce Música